Glória a Deus, glória a Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, ótima madrugada para todos vocês. Recebam a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus abençoe todos nós, essa quarta-feira maravilhosa, hoje dia 17 de janeiro de 2024. A palavra do Senhor diz, deleita-te também no Senhor e Ele fará o desejo do teu coração. Às vezes nós paramos de pedir, paramos de buscar, paramos de bater na porta, e a gente pensa, ah, Deus sabe o que eu preciso, Ele vai me dar. Porém, o Senhor quer que você demonstre a dependência nele e a dependência por Ele. Quando você ora, quando você busca, pede Deus o que quer que seja. possa ser um livramento, possa ser um discernimento, possa ser uma confirmação. Isso demonstra que você o reconhece como o Senhor da sua vida. Isso demonstra que Deus está no centro da tua alma. Eu quero, nesse momento, convidar você para juntos nós falarmos com Deus. Para juntos nós clamarmos ao Senhor. Esse Deus que por nós tudo faz, esse Deus que por nós tudo executa. Se você pode, faça conosco esse clamor e mostre para Deus o quanto você precisa dele. Porque está escrito em Provérbios 8, 17, que Ele ama aqueles que o amam e aqueles que o buscam de madrugada. Estes o encontrarão. Vamos orar, vamos falar com Deus nessa hora. Altíssimo Deus, maravilhoso, poderoso e eterno Pai. Meu Deus querido, Deus amado, Deus de poder, Deus de misericórdia. Senhor, neste momento de oração, ó Pai, nós pedimos a Ti, Senhor Jesus, a sua graça. Nós pedimos a Ti, Senhor Jesus, a sua misericórdia. Perdoai, Senhor, o que nós temos falado, o que nós temos pensado e o que nós temos praticado. Perdoa, Senhor Jesus, todas as nossas falhas. Perdoa, Senhor Jesus, os nossos pensamentos. Meu Deus, nós somos falhos, somos pó, somos cinza. Meu Deus, nós somos erva. Meu Deus, nós não somos nada, Senhor, sem a Tua misericórdia e sem a Tua graça. Senhor, venha nos purificar de todo o pecado, porque somos tão falhos, ó Pai. Nós necessitamos da Tua misericórdia. Nós necessitamos do Tua poder, Senhor, da Tua graça, da Tua compaixão. Senhor, quantas pessoas que neste momento oram comigo agora, porque necessitam, ó Pai, do Seu poder, porque necessitam, ó Pai, da Sua misericórdia. Necessitam, ó Pai, da Sua compaixão. Necessitam, meu Pai, que o Senhor estende as Suas mãos para purificá-lo. Senhor, assim como o Senhor purificou os lábios do profeta Isaías, e a Tua palavra diz, Senhor, a Tua palavra nos fala neste momento, a Tua palavra nos fala nesta hora. Meu Deus, sim, Senhor, que Isaías foi tocado, Isaías foi purificado, Isaías teve, Senhor Jesus, a Sua vida. Meu Deus, transformada pelo poder do Senhor, transformada pela Tua graça, em nome de Jesus Cristo, Pai, visita, meu Deus, esta pessoa. Senhor, Isaías foi tocado com brasas vivas, que foi tirada do altar, e nós queremos ser purificados, meu Deus, nós queremos ser purificados, ó Pai, segundo a Sua graça. Nós queremos ser purificados, Senhor Jesus, segundo a Sua misericórdia. Tenha de compaixão da minha vida, tem de compaixão da vida deste ouvinte, tem de compaixão da vida deste irmão, Senhor. Meu Deus, não permita que nós percamos a nossa salvação, não permita, Senhor, que o pecado, que a mentira, que o engano, Senhor, que este mundo tenebroso, vem escurecer as nossas vistas espirituais. A Tua palavra diz, meu Pai, vê de olhar e contemplar, quão grandes coisas tem feito o Senhor. A Tua palavra diz que nós temos que olhar para o Senhor, o autor e consumador de nossa fé. A Tua palavra diz, olhai para mim e serei salvos. Meu Deus, nós clamamos ao Senhor agora. Senhor, nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha neste momento, ó Pai, a trabalhar nesta vida, que o Senhor venha trabalhar neste momento, que o Senhor venha trabalhar, Senhor, dentro deste lar, em nome de Jesus Cristo, Senhor Jesus. Opera, Senhor, nesta casa. Opera, Senhor, Jesus, dentro deste lar. Opera, Senhor, Jesus, dentro desta família. Opera, Senhor, Jesus, dentro desta casa, pois Tu és o poderoso, pois Tu és o maravilhoso, pois Tu és o grande. Meu Deus, purifica o nosso coração, purifica, Senhor Jesus, a nossa mente, purifica, Senhor Jesus, a nossa alma, purifica, Senhor Jesus, a nossa vida, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor venha ter misericórdia desta família, que o Senhor venha ter misericórdia deste lar, que o Senhor venha ter misericórdia desta casa. Tira, Senhor, a falta de fé, tira a falta de temor, tira a falta de obediência, tira a falta de santidade, tira a falta, Senhor, meu Deus de amor, na vida desta pessoa, Senhor, neste lar, nesta família, tira, Senhor, pois eu sei que isso tudo, Senhor, são lixos do maligno, isso tudo é sujeira, Senhor, do pecado, isso tudo é sujeira, meu Pai, de Satanás, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha trabalhar neste momento, que o Senhor venha trabalhar, Senhor, nesta hora, na vida desta pessoa, na vida deste homem, na vida desta mulher, Senhor, quantas famílias carregadas com ódio, quantas famílias carregadas com ira, quantas famílias carregadas, Senhor, com rancor, quantas famílias carregadas, Senhor com raiva, carregada Senhor com ira, com rancor, com mágoas, carregada com sentimento Senhor de ódio, mas tira Senhor e nos ajuda a ser melhor, nos ajuda Senhor Jesus ser fiel, nos ajuda meu Pai a vivermos no centro da sua vontade, pois a tua palavra diz Senhor, a tua palavra nos afirma dizendo que o Senhor é aquele que pode fazer em nós, muito mais do que pedimos e muito mais do que pensamos, tira Senhor Jesus da nossa vida as mágoas, os ódios, a ira, o rancor, tira Senhor do nosso coração, aquilo que impede nos de sermos salvos, que impede meu Pai de quando a trombeta soar, nós de sermos arrebatados, a tua palavra diz e deixando as coisas que para trás fica, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, ajuda Senhor nós a caminharmos, ajuda Senhor Jesus nós perseverarmos, não deixa nós nos darmos ao erro, não nos deixa nos darmos ao pecado, não nos deixa nos darmos ao engano, a tua palavra diz Senhor, a tua palavra nos afirma dizendo que nós somos o sal da terra e a luz para iluminar, Senhor quantas vezes o inimigo, Senhor quer nos entristecer, o inimigo quer Senhor nos abater e quer Senhor não nos derrubar com o pecado, não nos derrubar simplesmente com o mundo, mas nos mínimos detalhes, para que percamos ó Pai o temor, para que pecamos a obediência a tua palavra, para que pecamos meu Pai a sabedoria e por fim o seu espírito seja retirado de nossas vidas, mas está escrito na tua palavra Senhor Jesus, está escrito na palavra do Senhor, meu Deus e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais entender qual é a boa, qual é a perfeita e agradável vontade, Senhor tira do nosso coração aquilo que não te agrada, tira dos nossos lábios a palavra que não é boa, tira Senhor dos nossos pés os caminhos que são tortuosos, meu Deus venha nos purificar com o teu sangue, a tua palavra de sede santo, porque eu sou santo, em toda a vossa maneira de viver, Senhor eu quero me santificar na tua palavra, esse irmão ó Pai que está orando, quer se santificar na tua palavra, santifica teu povo, santifica teu servo, santifica tua serva, santifica o teu eleito, o seu escolhido, Senhor Jesus santifica essa pessoa, pois está escrito, pois está escrito, que o Senhor orando pelos discípulos disse, ó Pai, ó Deus, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade, Senhor nós queremos te pedir, Senhor, tira de nós, nos lava, nos purifica, faz as nossas vértices ficar branquinhas, Senhor, faz as nossas vértices ficar puras, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia daqueles, ó Pai, que estão a perecer, visita as famílias, Senhor, que estão envolvidas com aquilo que não é bom, aquilo que não é agradável, o Senhor conhece, meu Pai, a necessidade, o Senhor sabe, meu Pai, daquilo que nós estamos pedindo neste momento, tenha misericórdia, Senhor, do nosso coração, não permita que Satanás venha, Senhor, nos enganar com as suas coisas, com as suas práticas, com as suas ações, pois está escrito na tua palavra, Espírito Santo, está escrito na tua palavra, Espírito de Deus, sim, Senhor, que o diabo te tentou, sim, Senhor Jesus, lá no deserto, lhe oferecendo riquezas, lhe oferecendo poder, lhe oferecendo fama, mas o Senhor venceu ele com a palavra, ó meu Deus e meu Pai, que neste momento, ó Pai, nós possamos vencer pelo poder da palavra, coloca a palavra, coloca a palavra na nossa vida, coloca a palavra no nosso dia a dia, meu Pai, que possamos ser apenas, não apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra, que possamos praticar a tua palavra, meu Pai, pois está escrito, para não sermos apenas ouvintes, mas sermos praticantes, porque o homem que pratica, é semelhante o homem que edifica a casa na rocha, vai bater o vento, vai descer a chuva, vai correr os rios, mas esta casa não cairá, Senhor, tira de nós todo o engano, engano na fala, engano, Senhor, no caráter, engano, Senhor, no posicionamento, que possamos ser o Espírito de Deus, e que a tua palavra diz, ó Pai, Senhor, que nós temos que ser o sal da terra, e a luz para iluminar, que possamos ser diferentes, ó Pai, como está escrito em Malaquias 3, 18, e outra vez vereis a diferença, entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e entre o ímpio, Senhor, nós queremos fazer a diferença, mas com a nossa espiritualidade, nós não conseguimos, porque isso não é fruto de nosso trabalho, mas Senhor, somente pela graça do Senhor é possível, porque a tua palavra diz que é o Senhor que nos santifica na verdade, pois a tua palavra que é a verdade, Senhor, não é simplesmente as nossas orações, não são simplesmente os nossos jejuns, mas a instrução, a orientação, pois a tua palavra diz que pela graça nós somos salvos, isso não vem de nós, para que ninguém se vanglorie, mas que o Senhor venha, Pai, nos mergulhar, toda lepra do pecado, toda lepra do mundo, toda lepra do Egito, toda lepra, Senhor, daquela vã maneira de viver, do velho Adão, que queria habitar em nós, meu Deus, tudo aquilo que nos torna sujos, profanos, e que perdemos até as nossas vértices espirituais, ao ponto de estarmos nus, ao ponto de estarmos descalços, ao ponto de estarmos sem a proteção do Senhor, meu Deus, nós nos humilhamos aqui nesta noite, e te pedimos, Senhor, renove a nossa força, renove, Senhor, a nossa aliança conosco, meu Deus, renove, Senhor, o temor do Senhor, pois está escrito, que o temor do Senhor, nos livra dos laços de morte, e nós queremos escapar, Senhor Jesus, nós queremos escapar do pecado, nós queremos escapar, nós não queremos ficar, meu Pai, como a mulher de Ló, que olhando para trás, virou uma estátua de sal, mas queremos olhar sempre para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, Senhor Jesus, opera o grande milagre neste momento, Senhor Jesus, opera o grande milagre nesta hora, Senhor Jesus, opera o grande milagre na vida desta mulher, que possamos ser honrados pelo teu Espírito, que possamos ser honrados pela tua presença, que possamos ser honrados pela tua graça, nós clamamos ao Senhor Deus, Pai, nós clamamos ao Senhor Deus, Filho, e nós clamamos ao Senhor Deus, Espírito Santo, para que o Senhor opere em nossas vidas, para que o Senhor trabalhe no nosso alma, no nosso corpo e no nosso espírito, a tua palavra diz, ó Pai, não vos admireis, pois as más conversações corrompem os bons costumes, meu Deus e meu Pai, que no teu nome amado, Jesus Cristo, o Senhor venha nos ajudar, meu Pai, a não nos corromper, meu Deus, com a moda, Senhor, com, meu Deus querido, a plasmiscuidade, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor não permita, meu Deus, que nós venhamos nos contaminar, Senhor, que nós possamos ser como Ló, Senhor, como meu Pai Ló, que, Senhor, ele fugiu do pecado, sermos como Jó também, que afastava-se do mal, ajuda a nós sermos como Noé, que no meio de uma geração, o Senhor, incrédula, profana, decidiu andar com Deus, aleluia, meu Deus e meu Pai, ajuda-nos ter mais fiel, ajuda a nós sermos sinceros com nós mesmos, sinceros com a Tua Palavra, sinceros, Senhor, com os nossos irmãos, ajuda, Senhor, nós termos o Espírito Santo, é difícil, às vezes, meu Pai, procedermos de maneira sábia, é difícil, às vezes, fazermos aquilo que é do Espírito, porque a carne cogita contra o Espírito, para que não façamos a vontade do Senhor, mas nós te pedimos neste momento, ó Pai, nós te pedimos nesta hora, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a ser fiel, meu Pai, coloca um freio na nossa língua, coloca um freio na nossa boca, para não pecarmos contra Ti, para não pecarmos contra o Teu Espírito, para não pecarmos contra a Tua presença, para não pecarmos contra o Espírito Santo, meu Deus, coloca temor na nossa alma, para não sermos levados pela falta de conhecimento, pois está escrito que nós erramos por não conhecer o poder de Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós clamamos a Ti nesta hora, nós clamamos ao Senhor neste momento, que haja na nossa vida um despertamento espiritual, que haja um despertamento na vida deste ouvinte, que haja um despertamento na vida deste irmão, Senhor, que haja um despertamento nesta casa, que haja um despertamento neste lá, Senhor, Senhor, ó meu Deus e meu Pai, desperta no Senhor, desperta no Senhor, desperta no Senhor, Senhor, nos desperta espiritualmente, nos desperta na Tua presença, pois a Tua palavra diz, vede como andais, não como néstios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, Deus, ajuda nós remirmos, meu Pai, a nossa vida com temor, ajuda nós remirmos a nossa vida com obediência, com sabedoria, tem misericórdia, meu Pai, tem misericórdia deste ouvinte, tem misericórdia deste irmão, meu Deus, que neste dia, as mãos do Senhor trabalham ao nosso favor, a mão do Senhor trabalha, Senhor, a favor de nossa casa, quebra, Senhor, os cadeados, quebra, Senhor, as correntes, desfaça todo o mal, e os que oram conosco neste momento, sejam profundamente agraciados pelo Teu Espírito, pela Tua graça, pela Tua unção, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu Te clamo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Trabalha, Senhor, na vida desta pessoa, confirmando a grande benção e o grande milagre, amém? E amém, Senhor Jesus! Queridos ouvintes, que Deus abençoe você que orou conosco agora, que Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês, e eu creio que Deus também vai te abençoar, o Senhor ama aqueles que o amam, os que o de madrugada o busca, o encontrarão, que Deus abençoe a todos, fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.